O sorriso mostra a felicidade da dona Rejane ao receber a geladeira duplex Prêmio da promoção Mãe sob Medida 2018 Muito feliz Vale a pena acreditar na promoção Mãe sob Medida? Vale a pena sim Vai participar os outros anos então? Ah vou, vou sim Além de premiar as mães e fomentar as vendas Para o gerente da Móveis Gazin Participar da promoção é uma forma de agradecer os amigos clientes Para nós aqui da Gazin de Nova Mutum Nós ficamos muito felizes Como nós falamos no dia do sorteio Tanto eu quanto meu amigo baiano lá do centro Falamos que fomos felizes E assim a dona Rejane poder estar ganhando um presente Uma mãe né Receber o presente da Mãe sob Medida Então vale a pena participar Para os clientes que participaram aí Não deixe de participar mesmo Ano que vem tem de novo A Gazin vai estar junto Junto com os parceiros lá Para poder concorrer e sortear mais mães Quem sabe aí trazer mais alegria E foi um super presente Geladeira completa português Isso, uma geladeira fosfri né Duplex, linda geladeira Ano passado foi uma TV Esse ano dando uma melhoradinha aí no prêmio aí A pedido do pessoal da Arinos E assim vamos seguindo aí na campanha E para deixar a casa ainda mais bonita Outra sortuda foi a dona Janete Que ganhou um painel da de Domênico Interiores Fiquei muito feliz Eu, inclusive eu estava assistindo Daí a vizinha me chamou lá na frente Eu fui abrir o portão No momento que eu ganhei Nem vi Daí retornei novamente lá né Daí o telefone começou a tocar Aí eu não acredito Nunca ganho nada Aí as minhas falaram assim Você ganhou ou não sei aonde Aí depois vocês me ligaram Daí eu falei Nossa, não acredito Que bom A gente ficou muito agradecido Fiquei muito feliz Né Ter ganhado A senhora preencheu muitos cupons Ou foram poucos? Não, foi poucos Foi dois Eu ganhei Foi lá na Cat Né Ela até inclusive Eu tinha ido lá comprar uma brusinha Daí ela falou assim Ah Janete Vou te dar uns dois cupons Que você enche Daí eu falei assim Ah, eu nunca tenho sorte Mas vou encher De repente né Daí ela falou assim Eu vou dar sorte pra você E tá aqui Eu falei assim pra ela Olha, você me deu sorte Porque faz 25 anos Que a gente mora aqui E a gente Eu sempre participo né Das campanhas que tem Mas agora foi a vez De eu ganhar Parabenizar o grupo Arindos Pela iniciativa da campanha Acredito eu que teve um retorno Grande E pra nós do comércio É um prazer Estar presenteando aí É uma forma de agradecimento Retribuir aos nossos clientes Com um prêmio Direcionado aí Em especial Dia das Mães Que são as mulheres Mais importantes aí Acho que da vida De todo mundo E parabenizar A dona Janete aí Que ganhou esse prêmio Vai ser um prazer Estar entregando lá na casa dela Pra de Domênico Quem também Teve muito o que comemorar Foi o Rafael Ganhador do ar condicionado Eu nunca imaginava Que eu ia ganhar né Preenchi um cupom só De 100 mil distribuídos Fui eu que ganhei A chance dessa Não acontece todo dia É muita sorte Vai ter que Continuar participando Da promoção então Dependendo da sorte Que eu estou Vou continuar participando mesmo Participando desde A primeira edição O empresário Dono da Refribel Afirma que vale a pena Acreditar E agradece a iniciativa Conclama todo o comércio Porque realmente vale a pena Se participar O oitavo ano consecutivo Que nós estamos participando A gente vai continuar participando E disponibilizando Para os nossos clientes Esses cupons Para que eles possam estar Concorrendo todo ano Esses prêmios Que nós estamos disponibilizando E um ar condicionado De qualidade né Qualidade Esperando aí O calor chegar Né Estão passando um pouquinho De frio Mas a pessoa que ganhou Vai ser um bom presente Já pode Já pode Desfrutar A partir de amanhã Espero que esquente Para que nós possamos Estar bastante ar condicionado Aí